A história da intolerância, né, uma briga de trânsito que poderia ter sido resolvida ali diante de uma conversa e também dos dois se acertando, mas infelizmente isso não aconteceu. Acabou, né, caminhando pra essa tragédia, uma tragédia depois desse acidente. Agora o tenente tá aqui ao meu lado, vai explicar melhor pra gente, porque o carro nem era dessa pessoa que se envolveu, né, tenente. Logo depois é que o dono aparece e acaba se tornando, além do dono, vítima também de um crime. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Foi o que aconteceu, né, uma briga, uma discussão banal por conta de um acidente de trânsito, um acidente de pouca gravidade entre dois indivíduos. Um deles conduzia o carro da vítima e esse indivíduo chamou a vítima pra comparecer ao local, uma vez que o carro lhe pertencia, né. Então, essa outra pessoa, dono de um veículo Voyage, que provocou a batida, inclusive, estava aí sobre efeito de álcool, acabou gerando uma discussão. E essa discussão gerou uma briga. Ele partiu pra cima dos outros dois indivíduos e agrediu essa vítima até a morte. Ela acabou se chocando com um pedaço de metal de uma lixeira. Durante essas agressões, sofreu um traumatismo craniano e acabou vindo a óbito. Nesse momento que as equipes da 23ª CPM, vinculadas ao 16º Regional, foram informadas do ocorrido. E imediatamente procedeu às buscas, essas buscas que levaram aí mais de seis horas, incessantemente, na procura do autor desse homicídio. O crime é um crime bárbaro, um crime banal e todos os esforços foram empreendidos. No final, acabamos logrando êxito, encontrando esse indivíduo e conduzido pra delegacia. Esse acidente começou, o acidente mesmo, lá no Maisa 1, ali na região de Trindade, ali? Exatamente. O acidente ocorreu na região de divisa Goiânia e Trindade, no setor Maisa 1, Trindade. As diligências terminaram no setor Jardim Cerrado 3, lá em Goiânia, onde o autor desse homicídio se encontrava. Olha, Silvia, pra você ver, né? Intolerância. A gente tá mostrando aí pra você, telespectador, ao lado. Foi onde essa vítima, né? O dono do carro, acabou batendo com a cabeça e, infelizmente, teve traumatismo crâniano e acabou perdendo a vida. Você vê um acidente que poderia ter sido resolvido. O tenente deixou bem claro aqui. Um acidente sem nenhuma gravidade, algo que poderia ter sido resolvido. Mas o dono do carro foi chamado simplesmente pra morrer no local. Silvia. Ai, Fred, Silveira. Nada não, meu filho. Quando eu vejo essas notícias, eu penso nas minhas férias, né? Onde estão as minhas férias? Logo, logo. Porque esse tipo de assunto choca a gente de uma maneira que não tem como você não se contaminar um pouquinho. Então, eu peço pra que você, telespectador, ao invés de também ficar angustiado, como o apresentador fica, o repórter fica, que você possa entender como um alerta. O que é esse alerta? Tenham menos intolerância, pelo amor de Deus. Já tem tanta gente morrendo, vamos lá, de Covid, de problema de saúde mesmo que já acontece, depressão, problema financeiro. E ainda vem essa intolerância que está enraizando, se enraizando nas pessoas. Fred Silveira, a intolerância tá difícil. Tá difícil suportar. Tá difícil até de você conversar com algumas pessoas hoje em dia. As pessoas não estão aceitando mais nada. Exatamente, Silvia. Às vezes, quando é nessa situação ou situações parecidas, às vezes uma conversa ali resolve. Claro que a gente vai encontrar as duas partes alteradas por causa do acidente. Mas pelo menos uma das partes tem que ter tranquilidade pra tentar resolver. É aquela história, onde um não quer, dois não brigam. Ou seja, quando uma das partes consegue ter o controle, né, tenente? E tenta resolver, mesmo que às vezes seja a parte afetada, a vítima ali. Se ela tiver um controle e tentar resolver, é o melhor caminho, né, tenente? Exatamente. No caso, a vítima foi justamente com esse intuito. É uma pessoa de bem, pessoa muito quista na região, né, com muitos amigos. Muito querida mesmo na região, que foi lá com o intuito de resolver o problema. Resolver de forma pacífica e acabou sendo vítima aí de um crime tão bárbaro, banal mesmo. É uma situação muito difícil, muito complicada. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis. Contudo, é como foi dito, a calma, a tranquilidade muitas vezes resolve um problema grave como esse que aconteceu. Uma vida perdida.